Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Obrigada, gente, todo mundo que está chegando, se inscrevendo, deixando seu like e gratidão. Pois é, gente, resolvi falar sobre a menina Sofia, né? Esse caso aí que está deixando todo mundo desesperado, real, por informações corretas, né, gente? Todo mundo sabe aí, quem acompanha o caso, que foi amplamente divulgado na mídia, que a vidente Vó Bahia tinha indicado o local e firmemente ela falou que a Sofia ia aparecer do dia que ela divulgou, que ela fez a live dela, até oito dias para frente que ela ia aparecer e que ela estaria no ponto X, indicou tudo, tinha até mapa. Pois é, hoje a família alugou uma van, aí eles se deslocaram da cidade, do município ali de Roma, então é ali no município de Dona Inês, próximo ali da cidade de Bananeiras, porque tudo ali é perto, né, fica tudo perto. Porém, gente, isso não procede, não aconteceu, Sofia não foi encontrada, verificaram lá um ponto, um lugar lá bem profundo, com cerca de 50 metros, que eles chamam de Cacimbão. Uma pessoa, até um voluntário, teria entrado, né, nesse lugar e não teria encontrado absolutamente nada. Acho muito importante e muito complicado as informações que são divulgadas, assim, porque é um caso que está mexendo tanto com o povo brasileiro, tanto, principalmente na internet e na televisão também, porque hoje a Record aí voltou a falar dela, né, pouquinho, mas falaram. Então, eu acho muito importante o que, as notícias que são veiculadas, sabe, a gente precisa tomar um certo cuidado. Como eu sei que o FBI já usou até a paranormalidade, isso é até que comum nos Estados Unidos, mas, gente, a pessoa tem que ter certeza daquilo que ela está falando, sabe, porque se realmente fosse um fato, porque foi falado com tanta veemência, que sim, que a Sofia estaria ali, que teria que ser investigado e não sei o quê, que a família freta uma vã, vai até lá, muitas pessoas ali da própria redondeza foram até lá e cavaram em um outro lugar, que parecia que tinha terra, parecia que era uma cova lá e também não tinha nada. Então, acho que precisa ter muito cuidado com esse tipo de informação. Então, hoje a polícia tomou aí duas linhas de investigação, que agora essas são mais concretas, essas sim, eu já tinha falado sobre uma delas lá no meu canal, Fato ou Fake. A segunda linha, vou falar amanhã sobre isso lá no canal. Então, mas eu resolvi trazer aqui, estou falando, porque eu acho que quanto mais o caso é divulgado, quanto mais aparece na mídia, mais pessoas ficam sabendo, mais chances da Sofia ser encontrada, passa de um tanto que só está do jeito que está, viu, gente? Todo mundo comentando e todo mundo dando muita ênfase por conta da internet, porque se fosse por conta da televisão, a gente não teria informações da Sofia. A gente só está tendo informações porque estão em cima lá. E a única TV que dá informação ao vivo e tal, que está ali ainda e não desistiu, é a TV Arapuã, porque o resto eu não vejo nenhum tipo de cobertura, nada, não vejo nada. Então, acho importante, sim. Então, é isso, gente. Vim comentar aqui com vocês, ainda continuo achando, que é o que eu sempre falo lá no outro canal, continuo achando que a Sofia acho que deve sim estar viva, porém ela não está ali mais no município de Roma, ela foi levada por alguém. Uma das pessoas, na verdade, eu já falei, na verdade, já falei das duas, né? Mas agora a polícia está dando ênfase mesmo a essa família, que fica ali numa rua próxima, a casa da Sofia, e uma outra pessoa aí. Então, tomara Deus que achem a Sofia com vida e é isso. Resolvi trazer aqui para o que eu estou falando, para que realmente seja cada vez mais divulgado esse caso e outros casos também que eu vou continuar falando, mas talvez eu fale aqui ou talvez lá no outro canal, enfim, gente. É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Um beijo, 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 um beijo